Se você é igual eu que adoro esses videozinhos de celulares, você vai adorar esse Porque como estou vendo aqui no título, eu vou mostrar todos os meus aplicativos do meu celular Que é o Samsung Galaxy S7 Que são aplicativos para Android, mas tem iOS também E são totalmente gratuitos porque eu não paguei e não pago nenhum aplicativo Então se você quer saber o que tem aqui no meu celularzinho É só continuar assistindo o vídeo E vamos parar de conversa, mostrar os meus aplicativos Já vou falando que eu não vou mostrar esses aplicativos que já vêm no celular Até porque não faz sentido mostrar relógio, calendário para vocês Vou mostrar os aplicativos que eu baixo, que eu uso, tá bom? Então eu já comecei aqui com essa minha primeira listinha aqui dos apps E aqui na parte de social tem o meu Instagram Que eu já convido vocês a irem me seguir no Instagram Porque como estão vendo aqui, gente, tem várias fotos lindas Estou fazendo jabá de mim mesma Porque eu juro, gente, que eu sou muito legal por lá E eu sempre estou com vocês nos stories Mas tirando o jabá, né, gente? Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o YouTube, Facebook, Pinterest Essas redes sociais aí que praticamente a maioria das pessoas tem Eu tenho o YouTube Studio Que é um aplicativo voltado para criadores de conteúdo do YouTube Porque esse aplicativo mostra as métricas do YouTube, os analytics Então quanto você ganhou, número de comentários, de likes, visualizações, retenção Então para você ver essas coisas no celular eu super indico esse aplicativo Eu tenho o Spotify, né, que é música, eu não vivo sem E eu tenho também a Netflix Porque sempre quando eu estou em algum lugar eu baixo uns filmes aí para assistir na rua Aqui do lado eu tenho os aplicativos da Microsoft Que já vem com o celular E tirando todos esses aplicativos aqui, né, gente? Que já vem com o celular Eu tenho o Lightroom, que é o aplicativo onde eu edito as minhas fotos Eu edito mais no Lightroom do meu computador Mas, vira e mexa, eu edito aqui também Como vocês estão vendo, tem umas fotinhas aqui E aí eu estou levando, inclusive, um vídeo de edição de fotos para vocês Não esqueci Também tem o Outlook, que é o aplicativo do meu e-mail Então eu sempre deixo ele aqui, né, para quando receber alguma coisa eu saber E não ficar só vendo o e-mail no PC Tem esse aplicativo aqui que é o Preview Não sei se falei certo Que nada mais é do que um aplicativo para você organizar o seu vídeo do Instagram Deixa eu passar isso aqui rápido Porque tem foto que eu não postei aqui Tem muita foto, por sinal Que ele é muito bom, gente Eu super indico ele Porque ele loga a sua conta do Instagram Então quando você posta uma foto Automaticamente essa foto aparece aqui para vocês Aqui está tudo em branco Porque a minha internet não está muito boa Mas quando você está com a internet de boinhas Aparecem as suas últimas fotos do Instagram E com isso você consegue organizar o seu feed, sabe Mover uma foto para cá Você consegue, entendeu Do lado tem o aplicativo da Uber, né, gente Porque a gente não tem carro Então a gente tem que chamar o Uber de vez em quando Do lado eu tenho o aplicativo iMori Eu acho que eu falei direitinho Que nada mais é do que um aplicativo Onde você consegue transferir coisas do seu celular para o computador Ou vice-versa pelo Wi-Fi Então eu usava esse aplicativo muito quando eu tinha o meu Galaxy S6 Que ele tinha problema de conexão USB Mas eu acabei baixando ele no meu Galaxy S7 Porque às vezes é mais prático fazer isso Do que pegar o cabinho USB Colocar no celular, colocar no computador E esperar para passar o arquivo Então esse daqui eu já entro no site, né, do iMori E conecto lá com um códigozinho que eles possuem E automaticamente eu já consigo transferir as coisas, entendeu Então eu acho ele bem prático E virando para cá eu tenho o Kip Que nada mais é do que um aplicativo De tipo bloco de notas Onde você consegue anotar tudo Fazer enquete Fazer um monte de coisa Lavador de voz Colocar fotos Enfim, dá para você colocar um milhão de lembretes aqui E eu acho ele muito útil por isso Eu acho o melhor aplicativo nesse meio Que eu já usei E eu tenho esse aplicativo aqui que é o Orgarn Que também é um aplicativo para você organizar o feed do seu Instagram Só que nesse aplicativo aqui Eu uso o meu Instagram de fotografia Ele funciona a mesma coisa Igual o Preview que eu mostrei para vocês Ele loga as últimas fotos do Instagram Como vocês estão vendo aqui, ó Só que está tudo em branco por causa da minha internet, né E você consegue ir movendo e organizando as suas fotos Então ele tem esses dois aplicativos de organizador de feeds Que eu super indico para vocês Do lado eu tenho pesquisa por voz, né Que não é do celular mesmo E eu tenho o Afterlight Que é um dos aplicativos que eu estou usando no momento também Para editar as minhas fotos Porque eu consigo colocar aquelas areiazinhas, sabe Aqueles efeitos de luz E vou botar uma foto de exemplo aqui para vocês verem Então eu faço esse efeito nesse aplicativo que é o Afterlight Também tenho esse aplicativo chamado Unfold Que quem viu o meu vídeo Onde eu dou várias dicas de aplicativos para você fazer stories super legais Eu mencionei esse aplicativo e dei mais detalhes sobre ele nesse vídeo Então eu vou deixar aqui no card para não ficar falando a mesma coisa, né gente E do lado eu tenho um aplicativo em chute Que nada mais é do que um aplicativo de edição de vídeo Que eu uso também para o meu stories Falei mais sobre ele aí no meu outro vídeo Eu também tenho um aplicativo da Claro Que infelizmente é minha operadora fazer o Ken Então eu tenho que ter um aplicativo aqui para ver até onde meus dados móveis estão indo Eu tenho também o Candy Crush, gente Que é um aplicativo de um joguinho Que eu acho que quase todo mundo conhece Que é um joguinho bem famoso Eu jogava bastante esse jogo antigamente Só que a minha internet um tempo atrás ficou ruim E aí eu acabei baixando ele de novo E eu viciei, gente, confesso Voltando aqui, eu tenho esse aplicativo aqui Que é o Easy Screen Recorder Nossa, eu falei, bonito Que nada mais é, gente, do que um aplicativo para travar a tela do celular Que é o aplicativo que eu estou usando no momento Para vocês verem a tela do meu celular aqui do meu ladinho Do lado eu tenho um aplicativo do Banco do Brasil Não vou abrir para vocês, né, gente Por questões de segurança Tem um aplicativo da Oi, né Que é o aplicativo da minha internet E eu tenho também esse aplicativo aqui chamado Snow Que também é um dos aplicativos que eu mencionei No outro vídeo dos aplicativos de stories para vocês Que dá para fazer muita coisa legal com ele mesmo Eu gosto muito desse aplicativo E eu também tenho o meu Tronodrama Capilar Que é um aplicativo que eu baixei há pouco tempo Para me ajudar a montar o meu Tronodrama Capilar do meu cabelinho A cuidar melhor dele Inclusive, é... Eu vou lavar ele hoje porque ele está meio ressecado, né? Mas a gente desce isso em off E ele é um aplicativo muito legal Eu lembro que quando eu baixei ele Eu respondi um quiz, né Que é do aplicativo Onde ele pergunta várias coisas Ele pede para você fazer vários testes Com fios do seu cabelo Para saber se o seu cabelo está elástico ou não E com base nisso Ele monta o seu Tronodrama Capilar Então o meu Tronodrama... Ih, embolei Então o meu Tronodrama Capilar Ele está nesse quesito aqui Que eu vou seguir a risca ele Para o meu cabelo ficar bem lindinho, sedoso Bem maravilhoso E também do lado Eu tenho o aplicativo Money Manager É isso que eu falei direitinho Que é um aplicativo de finanças Esse aplicativo eu baixei ele hoje mesmo Mas eu resolvi indicar aqui ele para vocês Porque eu ainda não coloquei nada, né gente? Como vocês estão vendo aqui tem 000 Mas é um aplicativo onde você consegue organizar as suas finanças, né? Você consegue controlar o que você está fazendo de despesa Qual a sua renda, o que está sobrando Enfim Eu ainda não utilizei direito esse aplicativo Então quando eu realmente utilizar e eu gostar muito dele Eu vou falar lá no Stories do meu Instagram para vocês, tá bom? E eu também tenho o aplicativo Vui Que também é um dos aplicativos que eu indiquei para vocês no outro vídeo Que é um aplicativo de edição de vídeo para o Stories Onde é tipo um stop motion Só que é um stop motion só de vídeo, sabe? No outro vídeo eu explico melhor para vocês, gente Agora eu quero saber qual é o seu aplicativo favorito Qual o aplicativo que você mais gostou nesse vídeo Comenta aqui embaixo, tá? Que eu quero muito saber disso Não se esqueça do like E de se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho para sempre ficar por dentro das novidades Tá bom, gente? E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Beijo no coração E tchau! Tchau!